O céu está mudando, o planeta está esquentando. Sabe aquele combustível que a gente coloca no carro, para o carro poder andar? E aquele lixo que a gente joga fora? Tudo isso causa alteração de efeito estufa e do aquecimento global. O aquecimento global pode causar furacões, enchentes, tornados e várias coisas na natureza. Juntos nós podemos fazer a natureza ficar boa, não jogando lixo, cuidando das árvores, fazendo crescer mais árvores. Isso tudo ajuda a natureza a crescer e não ficar muito quente. Vamos pensar nas próximas gerações, criando o futuro agora.